Olá, lindezas! Tudo bem com vocês? Até que enfim voltei, né, gente, pra esse YouTube com o quê? Tutorial de maquiagem, que foi o foco deste canal desde o início, não é mesmo? Comecei gravando vídeos de tutorial de maquiagem e aí o canal foi tomando outra proporção, aí gravo meu cotidiano, gravo vlog, gravo resenhas, que são os vídeos que vocês mais gostam aqui no canal. Então por isso, gente, eu quero saber muito de vocês, vocês ainda gostam de tutorial de maquiagem, tá bom? Que aí eu me dedico mais pra isso aqui no canal. Se vocês ainda assistem, se vocês gostam de aprender mais sobre maquiagem, comente aqui pra mim que é muito importante, tá bom? E aí, gente, como vocês estão nessa quarentena? Eu tô de folga do trabalho, então resolvi vir aqui nesse YouTube, dar o ar da graça e trazer essa maquiagem aqui, que inclusive é uma maquiagem de um challenge que eu gravei lá no Instagram, inclusive se você não me segue lá no Instagram, eu tô gravando vários videozinhos, tô fazendo live de make por lá, eu tô sempre mais presente lá no Instagram, então se eu sumir daqui, gente, pode me procurar lá no Instagram que eu vou estar lá, tá bom? Então me segue lá, Karen Cris, bota aqui no canal. E é isso, gente, essa maquiagem aqui fez sucesso e eu resolvi trazer o tutorial dela pra vocês, que por sinal é muito, muito fácil, usando produtos da Bruna Tavares, usei nos olhos só Bruna Tavares, é, praticamente Bruna Tavares, e produtos super baratinhos na pele, tá bom, gente? Então é isso, tô muito faladeira, comente aqui embaixo, vamos interagir nesse YouTube? Vamos pôr, primeiro uma meta de like, 30 likes pra esse vídeo, tá bom? Só 30, sei que vocês conseguem. Então 30 likes pra eu continuar fazendo tutorial de maquiagem aqui no canal. Como sempre, eu peço que vocês dêem um like aí, que é muito importante, tá bom, pro YouTube recomendar. Queremos chegar no 100 mil? Queremos, mas vocês precisam me ajudar. Então deixa o like e comente e se inscreva e tudo isso que vocês já sabem. Então se vocês querem saber como eu fiz essa make super fácil, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Bom, lindezas, vamos começar essa maquiagem. Ai, gente, que saudade que eu tava de gravar vídeo de maquiagem pra vocês. Bom, como vocês podem ver, eu tô com a pele preparada, tá? Eu usei base somente, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, tá? A base que eu usei, gente, foi essa daqui, ó. Base mate da Mislaria Base Vergana, tá? Já tem resenha dela aqui no canal. Então vamos lá, vou usar praticamente uma paleta de sombra, que é essa daqui da Bruna Tavares, ó. Tá? Mas se você não tiver essa paleta, pode usar qualquer marrom, que a gente vai usar o marrom. Gosto muito desse marrom, que é um marrom bem escurão, tá? Mas se você não tiver essa paleta aqui, porque ela é um pouquinho cara, pode ser qualquer outro marrom mais escuro, tá? Só pra dar uma base aqui na nossa maquiagem. Então, ó, eu começo depositando aqui, tá vendo? Tá vendo que ele é muito pigmentado? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque pode acontecer de manchar, tá? E aí com o resto do pincel, eu vou esfumando pra dentro do olho, tá? Não preciso chegar aqui no côncavo ainda não, só vou trazendo aqui pra dentro do olho. E aí na hora que você chegar aqui, que vê que tá mais suave a sombra do pincel, aí você vem esfumando as bordinhas aqui, ó. Tá vendo? Assim, gente. Eu vou fazer num formato mais arredondadinho, tá? Mas se quiser fazer mais puxadinho também, aí vai do seu gosto, ó. Então aí eu venho com a mão bem leve, ó, pega na ponta do pincel e vem esfumando com a mão bem leve. E assim você vai construindo camadas e camadas e tudo mais. Agora, depois que eu venho com esse marrom mais escuro, eu vou vir com esse marrom esclave da paleta. Só aqui na bordinha, ó, bem na bordinha pra esfumar e não ficar tão... uma maquiagem tão fria, sabe? Dá um arzinho mais quente na make, ó. Porque ele é um marrom mais terroso, mais aberto. Então eu venho esfumando. Pego o marrom mais escuro de novo e venho reaplicando aqui em cima do olho, gente, ó. Eu não vou trazer até aqui, tá? Só até aqui, deixar um espacinho aqui no canto interno do olho. Pra gente aplicar uma outra sombra mais clarinha e o olho não ficar totalmente escurão, sabe? Ó, então você vem depositando. Ele é quase um preto, né, gente? Olha. E o segredo, gente, é esfumar. Vem esfumando, depositando, esfumando. O pincel que eu tô usando é o E40 da Ruby Rose, gente. Ele é muito bom porque ele é bem fofinho e ele consegue um esfumado bem bonito. Vem com o pincel, retiro um pouquinho com o dedo e assim vai. Eu tô morrendo de calor, então valoriza esse vídeo. Bom, feito isso, agora eu vou vir com o pigmentinho, esse aqui da Fenza. Ele é um tom, gente, de douradinho, sabe? Bem, então vai esse mais dourado mesmo, ó. E eu só vou aplicar aqui na entrada do olho, ó. Aqui na entrada e abaixo da sobrancelha, ó. Ó, já fiz o outro olho aqui e a sobrancelha já tinha corrigido, tá bom? Ela tá de rena, gente, por isso que ela tá mais fininha. E eu achei que ficou bom. Agora a gente vai fazer a aplicação do glitter, que é o Tchan da maquiagem, né? Então eu vou usar dois glitters, gente. Vou usar o da Bruna Tavares, que é este aqui, que é o Lilac. Que, gente, pra mim é o glitter mais perfeito que existe. Ele é muito lindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho esse kitzinho aqui de glitter, não sei se vocês vão conseguir ver. Eu comprei ele numa lojinha de xinguiling aqui na minha cidade, tá vendo? Deixa eu tirar a tampa pra vocês verem, ó. Vem vários, vem 14, 3, 6, 9, 12. Vem 12 glitters por 14 reais. E esses glitters, gente, são flocadinhos, tá? Vou mostrar mais ou menos pra vocês. Eu tô completamente viciada por eles, porque ele fica lindo na maquiagem. Ó, tá vendo? Ele é flocadinho assim. Tem brilho no meio, tem flocadinho. Vou usar ele também na make, tá bom? Então vamos lá, gente. Como que a gente faz pra aplicar o glitter de uma maneira que não fique marcado e tudo mais? Vou usar um pincelzinho de esfumar, ó. Esse aqui tá até sujo, vou usar ele mesmo. Que foi da maquiagem que eu fiz do Challenge. Tô reproduzindo essa make, né, gente? Como que a gente faz, gente? Eu uso com cola de glitter, tá? Então eu vou usar esse fixador aqui, que é da Fundy. Mas tem vários outros aí que você pode usar. Então eu vou colocar aqui o glitter na tampinha. Vou pôr um pouquinho da cola e misturar, fazer uma laminha, tá? Essa é a maneira mais fácil que eu acho de aplicar o glitter sem cair. Como eu já tô com a pele pronta, então essa é a maneira mais fácil de não deixar cair glitter na pele e tudo mais, tá, gente? Mas aí você aplica do jeito que você quiser. Eu prefiro assim. Olha isso. Gente, ele é maravilhoso. Ele é muito lindo mesmo. Então eu vou fazer essa laminha. Faço a laminha com glitter. E venho aplicando com o pincel de esfumar, ó. E aí eu venho dando batidinhas aqui, ó. Mais esfumadinho, tá vendo? Não sei se vocês conseguiram ver, ó. Vou dando batidinhas aqui. Em toda a pálpebra. Sem segredo, gente. Ele é lindo, tá vendo, gente? Ele é muito bonito mesmo. Assim eu já usaria tranquilamente. Mas a gente quer um pouquinho de emoção nessa make. Então eu vou pegar o flocadinho. Como o pincelzinho já tá meio úmido da cola da laminha, eu vou vir com só um pouquinho do flocadinho aqui no pincel, ó. E venho depositando aqui em cima também. Aleatoriamente também, tá, gente? Ó. Olha isso, gente. Olha o chan que dá. Olha o brilho que fica maravilhoso. Sério. Eu amo de paixão. Agora eu só vou dar os acabamentos, que é esfumar aqui o cantinho, onde você acha que deve esfumar, tá? Então é só dar os acabamentinhos aqui. Vou terminar essa make junto com vocês. A gente vai aplicar os cílios postiços também, tá bom? Mas antes, vamos terminar a fazer essa pele aqui. Então eu vou pegar o corretivo da Bruna Tavares. Esse aqui meu é o M10, tá, gente? É um tom mais clarinho, tá vendo? Então eu vou aplicar só aqui e um pouquinho no nariz pra dar aquela afinada. Gente, quando eu coloco o glitter assim, eu não gosto de fazer delineado. Por quê? Porque o glitter atrapalha muito na linha reta do delineado. Se você põe glitter aqui embaixo, quando você passa o delineador, fica tudo tremido. Então eu prefiro não aplicar delineador quando eu tô com glitter no olho todo, sabe? Vou aplicar uma bruma. Inclusive vai sair resenha dessa bruma aqui. Fiquem ligadas aqui no canal, tá bom? Que é a Bruma Facial de Melancia da Fenza. Eu tenho usado ela bastante. Não vou aplicar muito pó. Vocês sabem que eu não gosto de muito pó na pele, tá? Na minha pele. Então eu vou usar o pó da Bittarra na cor... Não sei que cor não, gente. Vou ficar devendo pra vocês. Então eu espero secar um pouquinho a bruma. Eu sempre faço isso. Logo após que eu passo a base, gente, eu aplico a bruma, tá? Porque eu acho que a pele fica muito mais bonita. Aplicando o pozinho, ele é da cor da minha pele, ó. Só pra tirar essa branquidão do corretivo. Só isso mesmo, gente, que eu vou aplicar de pó. Agora eu vou fazer o contorno. Vou usar o de sempre, que é o pó da Vult, a cor 06. Amo. O que eu vou usar vai ser esse aqui, Xing Ling, tá, gente? Ele é um tonzinho de rosa com brilho, tá vendo? Ele é muito fofo. Eu amo esse blush. Fica muito lindinho, olha. E agora, antes de aplicar o iluminador, de novo com a bruminha. Vou usar dois iluminadores, gente. Santa Make, da Louis Ance. Eu amo. Ele é assim, quadradinho, ó. A minha cor é AB. Eu amo esse iluminador, gente. Sério. Olha isso. Ele é muito maravilhoso mesmo. Eu amo de verdade. Certo? E agora eu vou usar o outro iluminador, que é o da SP Colors. Esse daqui. Também já tem resenha para teste dele aqui no canal. A cor 02. Ele é um iluminador em pó, gente. Solto. Que tem umas partículas de brilho. Que eu, particularmente, acho maravilhoso. Olha isso, gente. Olha essa pele, meus amores. Pronto, lindezas. Voltei. Já terminei a maquiagem. E ficou assim, gente. Olha que coisa linda. Coloquei cílios. Passei o marrom aqui. Lápis branco na linha d'água. E um pouquinho só de glitter. O lilac. Aqui no canto interno da lágrima, tá vendo? Vou aproximar para vocês verem como ficou essa make. Bom, a maquiagem é essa, gente. Super fácil. Fala para mim que não é fácil, gente. É fácil. É uma maquiagem que você pode usar à noite. Ou num casamento. Ou numa festa. Numa formatura. Enfim. Tá? Não agora, porque estamos de quarentena. Mas use para tirar foto. Também fica maravilhoso, gente. Olha esse glitter. Esse glitter da Bruna Tavares é sensacional. É muito bonito mesmo. Então é isso, gente. Uma maquiagem fácil. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Fazia tempo. Eu estava morrendo de saudade de gravar vídeo de maquiagem para vocês. Se vocês quiserem mais tutorial aqui no canal, para eu saber, eu preciso muito que vocês comentem aqui embaixo. Cara, faz mais tutorial. Ou dá sugestão de maquiagem que vocês querem que eu traga aqui para vocês. Tá bom? Que eu vou trazer com certeza. Porque eu estou me dedicando um pouquinho mais lá no Instagram. Então tem mais maquiagens lá. Mais lives por lá. Tá? Mas se vocês quiserem que eu me dedique mais nessa questão de maquiagem tutorial. O foco ser tutorial aqui no canal. Comente aqui embaixo. Ou... Enfim, gente. Me ajude. O comentário de vocês é muito, muito importante. Tá bom? Então olha só, gente. Essa pele maravilhosa. Com produtos baratinhos. Gostaram? Então é isso, gente. Se você gostou, não esquece do like, que é muito importante. Se inscreva no canal se você é novo. Seja muito bem-vindo se você está chegando agora. Um beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Não esquece de me seguir lá no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.